Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay. Igor Canário fica revoltado com o Rodriguinho logo após ele pegar no pé de Davi lá dentro do Big Brother Brasil e faz um desabafo, onde segundo Canário, se fosse ele, já tinha dado uma em Rodriguinho. E essa notícia vem repercutindo demais. E a outra que eu resolvi mostrar aqui pra vocês também é envolvendo o Xande Avião e Netinho da Bahia, onde segundo Netinho, o Xande Avião, atrasou duas horas pra fazer um show quase no mesmo horário ali que ele e Netinho foi lá e abandonou o trio elétrico. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor de Axé Music, Netinho da Bahia e Xande Avião. O que acontece rapaziada? Segundo Netinho, Xande Avião atrasou cerca de duas horas e por isso ele não realizou um show que iria fazer em João Pessoa. Veja o desabafo dele para depois eu mostrar pra vocês o que foi que realmente aconteceu. Até agora, fiquei aqui em cima do trio, pegando vento, pronto. Só que enchei esse contrato aqui hoje, porque daria tempo de tomar banho quando acabar a brasileira pra chegar em Recife pra fazer um show amanhã, 1h30 da tarde. Eu comecei com o Jorge, o dono do bloco, comecei com o pessoal aqui também... O Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge, expliquei pra eles que eu fui o responsável hoje aqui, estava 10 às 8h pra começar, vão ser responsável amanhã em Recife também. Eu comecei o show lá, 1h30 da tarde, já conto com o contrato. Sou responsável de todos os meus shows. Então hoje, infelizmente, não por culpa minha, porque eu queria tocar 10 horas aqui de uma pessoa que logo essa cidade, fiz um réveillon lindo aqui no Oceana Hotel, réveillon maravilhoso, lotado. E estive pronto pra começar. Infelizmente, não vou poder fazer as 2h30. Já são 10h31, já teria que acabar do show 10h30. Vou tocar algumas músicas aqui, o tio vai dar junto logo. E vou encerrar, que é minha equipe, temos que viajar amanhã pra estarmos lindos e prontos pra fazer o show amanhã em Recife. Tá bom? Muito obrigado. Amo vocês. Muito obrigado. Sobre o show do dia. E aqui, rapaziada, fala assim. O cantor Netinho abandonou o trio elétrico em que se apresentava na noite desse sábado, 3 na Via Folia, em João Pessoa, Paraíba. O cantor teria se irritado com o cantor Xande Avião, principal atração da noite na capital paraibana. Segundo informações da TV Arapuã, que transmitiu o evento, Netinho não gostou de o trio de Xande Avião ter parado por quase 2h em frente a um dos camarotes na Avenida Epitácio Pessoa. Nas redes sociais, o cantor revelou que abandonou o show para dar tempo de cantar em Recife no último domingo 4. Entre aspas, estamos prontos no trio elétrico, eu, a banda e a equipe, às 20h como combinado. Devido ao atraso do contratado com o nosso contratante, fomos impedidos de tocar, ficando prontos no trio elétrico das 20h às 22h36. Fechei esse contrato para cantar por 2h30, terminando às 22h30, para dar tempo de tomar banho e viajar para o show de Recife no último domingo às 13h. Em nota enviada, a assessoria de imprensa de Xande Avião reforça que o seu show realizado em João Pessoa no bloco dos atletas na Via Folia não teve atraso por parte do artista. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, tinham falando que Xande Avião atrasou, para realizar o show e por isso deu aquela complicação ali com ele. E aí a equipe de Xande Avião deixou bem claro na assessoria, falando que Xande Avião não se atrasou. Uma situação muito complicada e que vem gerando muitos comentários nas redes sociais. Faltou ali um pouco, na minha humilde opinião, dos organizadores do evento, chegar e conversar para não dar esse rebuliço todo. Mas enfim, o que vocês acharam? E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o Big Brother Brasil. Esse Big Brother vem dando o que falar, rapaziada. Dessa vez, Igor Canário saiu em defesa de Davi. Como vocês sabem, o Rodriguinho já deixou claro lá inúmeras vezes que ele tem vontade de dar umas em Davi e tal. E aí, velho, o Canário ficou chateado com essa situação em segundo mesmo, por isso que ele não vai para o Big Brother. Você falou, se ele estivesse ali no Big Brother Brasil, ele já tinha dado uma já em Rodriguinho, velho. Veja isso que o Canário falou. Rapaz, eu estava acompanhando aqui o Big Brother, né? Porque, rapaz, na verdade, eu não estava assistindo o Big Brother. Eu não assisto o Big Brother. Passei a assistir o Big Brother por causa do nosso parceiro Davi, né? Cajacite, pá. Salvador, Bahia. Nós temos que estar do lado do irmão. Estão fazendo laranjada com o irmão lá dentro. Aquele complô que a gente já está ligado. A gente já sabe como é que se sai. E aí, pô... Aquele bagulho lá. Vou falar uma parada para você, família. Eu não dou para ir para o Big Brother, não. Não dá, não. Não dá para mim, não. Não dá para mim, não. Porque se rola aquela gestão ali que rolou com o Rodriguinho, eu já tinha ligado o disjuntor dele, já tinha apagado a luz dele, já. Esses caras que falam há muito sonho já tinham trancado a ponta de queixo. Já ia dar uma merda da porra. Aí! Pois é, rapaziada. Complicada essa situação, hein? Mas e você? O que é que achou? Concorda comigo, Canário? Deixe aqui embaixo nos comentários. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento.